Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo nos acompanha a Lupita, a Pipita, que eu já coloquei esse nome, para conversar com vocês e passar umas dicas sobre o passeio. Os primeiros passeios, eu vou compartilhar com vocês como que eu fiz essa adaptação para eles passarem na rua, porque não é fácil, né mamães e papais? Muitos cachorros ficam com medo, os primeiros passeios ficam puxando ou inclusive eles têm pavor de usar a coleira. Então fique comigo o vídeo todo, que vocês vão adorar essas dicas aí e vão te ajudar demais. Mas antes de começar com nossas dicas, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui. Ativar o sininho para ser a primeira vez esse vídeo e deixar o seu like, pois vai estar nos ajudando demais, né? Falando isso, vamos com as dicas. Como amas e papais, como falei, os primeiros passeios podem ser bem desafiadores, porque eles ficam com medo do novo ambiente, né? Eles saíram da mãe, dos irmãos, vieram para um novo ambiente, isso já foi algo diferente para eles. Agora saíram na rua onde tem um monte de barulho, tem outros caras, tem pessoas, tem muitas coisas, ao que eles não estavam acostumbrados, eles ficam com medo mesmo. Então, o que você vai fazer? Que eu te recomendo que você faça, aliás. Eles só podem sair para passear quando já tiver todo o esquema de vacinas. Isso acontece por volta dos quatro meses, que já tem todas as doses, são três doses, né? De vacina geralmente. Após quince dias já podem começar a sair na rua. Antes disso, o que você pode fazer? Pegue ele no colo e sai com ele no colo, para ele ir se acostumando com o barulho da rua, com os carros, com outras pessoas, ok? Aí você vai passando com ele no colo, mamães e papás, não deixem no chão, porque ele ainda não está protegido e pode adoecer, ok? Uma outra coisa a respeito da colera, que eu vou até mostrar para vocês qual eu uso. Comece a colocar a colera em casa. Coloca a colera, mamães e papás, não serve só para passear, não. Ele serve também como adestramento. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas coloque a colera em casa, ok? Sempre com muita paciência, aos poucos, e comece a passear com a colera dentro de casa, para ele ir se acostumando com a colera. Se o cachorro de esses que fui eu de um lado para o outro, coloque ele em uma cadeira, num banquinho, num espaço reducido para conseguir colocar a colera nele. Ok, Ivana, vou começar a fazer isso antes dos passeios. E agora? No passeio, ok? No passeio, até lá. Você já praticou de colocar a colera em casa para o dia que for sair para passear, seja mais tranquilo ele colocar. Ele já vai estar mais adaptado ao ambiente, aos sons e ao ambiente de lá fora. Mas isso não significa que ele vai andar de boa, não, mamãe e papás. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar ele no colo, caminha um pouco com ele, e deixa depois ele no chão cheirando. Não puxa ele, não nada. Dá o tempo dele. Deixa que ele cheire, que ele conheça o ambiente, ok? Aos pouquinhos, ele vai ir caminhando, chama ele, vem aqui, Lupita, vem aqui, Pancho. Porque aos pouquinhos ele vai começando a perder esse medo, não é? É todo um processo. Não espere que da noite para o dia, assim, ele comece a passear de boa, não. Você precisa ser consistente, ter uma rotina, rotina, lembre-se, rotina. E ir praticando com ele todas essas dicas que eu vou te passando aqui. O Pancho e Lupita demoraram aproximadamente uns... Umas duas semanas, na adaptação, vão começar a passear mais tranquilos. Inclusive, eu vou deixar o vídeo aqui no final, os vídeos que eu fiz, né? De quando eles já ficaram de boa, inclusive, até esse dia o Pancho fez cocô na rua, né? Então, esse vídeo vai te ajudar demais, mas comece aplicando todas essas dicas que eu te passei aqui. Tudo que você for fazer com o seu cachorro, mamães e papai, precisa de paciência, rotina, carinho, adestramento positivo, ok? O que é que é adestramento positivo? Tudo vai ligar para coisas boas, ok? Você não vai brigar com o seu cachorrinho porque ele não caminha, nem na rua, é algo novo para ele. Então, você vai incentivar ele, chamando ele, dando um petisco, você também pode levar um petisco aí na rua, chamar ele com o petisco, e assim vai. Muita paciência. A Pepita que me mindo. E agora, mamães e papais, essa é a coleira do Pancho e a Lupita. A de Tomas e Hermela é mais ou menos igual. Eu gosto da coleira peitoral, porque eu acho mais segura, e também ela é mais fininha, o que me ajuda a não embolar tanto os pelos. Por que falo tanto? Porque eles são peludos e não adianta. Então, o que é que eu faço? Após cada passeio, eu penteio. Não adianta, a gente tem que pentear, se não vai ficar todo embolado mesmo. Então, essa coleira é assim, vai no pescozinho. Vem aqui, Pepitina. Aqui. Você vai pegar o cachorrinho, e vai colocar aqui. Né, Pepita? Coloca assim. Assim. Olha como vai aqui. E fecha daqui abaixo. Fecha daqui abaixo. Então, é bem seguro para eles, essa coleira, porque nesses momentos tem alguns cachorros que gostam de fugir, né, mamães e papais. E bom, mamães e papais, essas são as dicas que eu te passo, são umas dicas que vão te ajudar demais se você colocar em prática. Logo, seu cachorrinho vai passear de boa, mamães e papais. E se você quer aprender mais sobre o mundo do seu cachorrinho, clique no link que está aqui na descrição do vídeo e conheça o Guia do Shih Tzu, onde você vai aprender tudo sobre passeios, adestramento, educação, cuidados com a pelagem, alimentação, saúde sobre a raça e muito mais. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.